A tragédia de Brumadinho em Minas Gerais completou dois meses hoje com homenagens às centenas de vítimas do rompimento da barragem da Vale. Já em Barão de Cocais, também na Grande Belo Horizonte, os moradores fizeram treinamento para caso de rompimento de outra barragem. Lojas fechadas, ruas com pouco movimento. O clima entre os moradores de Barão de Cocais é de apreensão. Eu estou pensando em ir para o morro logo, sair fora, largar que tem que ir para o lado. Desde a noite da última sexta-feira, quando as sirenes foram acionadas, o medo tomou conta da população. A cinco quilômetros da cidade, a barragem sul-superior da Vale, da mina Gongosoco, entrou em alerta máximo para risco de rompimento. A Vale informou que a medida é preventiva e foi tomada após uma auditoria independente informar a mineradora que a barragem tem condição crítica de estabilidade. Nesta segunda-feira, a prefeitura decretou feriado no município para que os moradores pudessem participar de um simulado de evacuação. A gente determinou que a Vale faça monitoramento 24 horas dessa barragem, coloque serviços à disposição da comunidade. Em um mês e meio, foi a segunda vez que as sirenes foram disparadas em Barão de Cocais. Alguns moradores já haviam sido retirados de suas casas no dia 8 de fevereiro. A barragem da mina Gongosoco tem 6 milhões de metros cúbicos e está entre as 10 que a Vale pretende eliminar. Em Brumadinho, o rompimento da barragem da Vale completou dois meses e os familiares das vítimas fizeram manifestações para lembrar a data e cobrar a punição dos responsáveis. Em 60 dias de buscas na lama, foram encontrados 212 mortos. 93 pessoas continuam desaparecidas.